E aí galera, tudo certo com vocês? O que quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo e para mais uma expectativa do mês né rapaziada, como passou rápido esse mês de agosto e agora já vamos dar início ao mês de setembro rapaziada um mês de jogos muito complicados cara, muito complicados mesmo e desafiantes que pode determinar um pouco a trajetória da nossa temporada esse mês aqui, tem que ser dito isso rapaziada, porque a gente já vai ter um jogo de mata-mata que é pela Carabon Cup vamos dar início também na Europa League, uma competição que é muito importante para a gente e três jogos cara, dificílimos da Premier League, talvez sendo um pouco dramático até demais a nossa temporada ela pode um pouco cober leleu já nesse mês de setembro aqui se as coisas não derem uma mudada rapaziada porque o primeiro time que a gente já vai enfrentar é o Arsenal, no dia 15 de setembro, no domingo, próximo domingo um adversário que é extremamente difícil rapaziada, um dos times que está nessa disputa pelo título da Premier League que talvez não esteja jogando tão bem quanto já teve em outras temporadas esse início de temporada do Arsenal ele está um pouquinho fraco né, se comparado a outras, as outras últimas duas então talvez isso possa nos dar um pouco de expectativa para esse jogo, até porque vai ser na nossa casa também então dá um gás a mais, querendo ou não mas cara, o Tottenham tem que mudar muita coisa né, tem que mudar muita coisa para conseguir bater de frente com o Arsenal uma delas é o sistema defensivo cara, se você não defender bem contra o Arsenal, você vai levar cara porque tem jogadores muito decisivos, o Caio Saka, Havertz, Odegaard, entre outros né então, muita coisa tem que ser mudada e é difícil mudar no primeiro jogo da volta que vai ser contra o Arsenal já então a expectativa é um pouco baixa para esse jogo e não tem como colocar de outra maneira e o próximo jogo é no meio de semana pela Carabon Cup contra o Colvert City aí sim já é uma competição para a gente entrar um pouco mais a sério do que a gente fez nas últimas duas temporadas que foi não passar da primeira fase cara isso é muito pesado, isso é muito pesado para o Tottenham então a gente tem que mudar um pouquinho essa visibilidade nossa nos jogos das Copas porque a gente está passando vergonha em todas, tanto na Carabon Cup quanto na FA Cup e um time que precisa de títulos como o Tottenham a única chance dele se dar bem é nessas competições cara a FA Cup e a Carabon Cup e agora a gente tem aí a Europa League para quem sabe poder almejar coisas maiores então contra o Colvert, cara, é passar de fase apresentando um bom futebol, mesmo sendo fora de casa e não tem outro resultado para isso, cara, porque se cair pela terceira temporada consecutiva na terceira fase, cara, é catastrófico demais então vamos tentar mudar isso daí e depois do jogo contra o Colvert vai ser contra o Brentford em casa também uma equipe que já foi mais coisa dentro da Premier League a última temporada foi um fiasco conseguiu se livrar do rebaixamento a temporada anterior tinha sido muito boa da temporada passada então a gente não sabe como que vai vir esse Brentford, né? começou um pouco bem essa temporada aqui também mas aparentemente vai ser mais do mesmo está perdendo jogadores importantes então é um jogo que a gente tem que nos propor a fazer três pontos, cara até porque ainda mais se vier de uma derrota contra o Arsenal que é totalmente possível não pode ficar tão embaixo assim na Premier League senão ela te pune lá no final mas contra o Brentford acho que dá para vir uma vitória sim depois o próximo jogo vai ser contra o Carabag pela Europa League aí já é um confronto dentro de casa uma equipe que a gente tem totais condições de fazer os três pontos vencer e vencer e vencer, rapaziada esse vai ser o dilema na Europa League a gente precisa terminar entre os oito primeiros, né? essa é a obrigação do Tottenham mas se puder almejar terminar lá em cima claro que é melhor ainda, né? a gente vai ter alguns jogos difíceis dentro da nossa tabela mas contra o Carabag é missão conseguir os três pontos e nenhum outro resultado além disso e depois o último jogo desse mês vai ser contra o Manchester United, cara o United que vive um momento parecido com a gente, né? um time pipoqueiro podemos dizer assim assim como nós somos então vai ser um jogo totalmente aberto sendo fora de casa lá no Old Trafford mas a gente nas últimas temporadas vem se provando bem contra o United a temporada passada a gente não perdeu pra eles foi uma vitória no Tottenham Stadium e um empate lá no Old Trafford dois a dois então, cara os jogos do mês é esse mas o que que precisa ser mudado pra gente conseguir bons resultados é, cara consistência defensiva o que esse time não tem desde a temporada passada o que é uma pena e que vai nos preocupar muito ainda pra essa temporada porque não adianta você ter bons zagueiros se você vai tomar gol todo jogo, cara isso não adianta de nada pô temos o Romero temos o Van der Veen mas o que que isso quer dizer? nada é uma defesa fraca não quer dizer absolutamente nada é e o ataque, né, cara? o ataque tem que ser muito mais efetivo eu acho eu acho que vai mudar um pouco com essa volta do Solan porque o Solan ele praticamente não conseguiu jogar a pré-temporada ele não fez com a gente ele só fez um jogo que foi o primeiro jogo contra o Leicester que, pô é o primeiro jogo do cara então cai entre nós, né não dá pra cobrar muita coisa ele se apresentou bem naquele jogo e depois perdeu o jogo contra o Everton e contra o Newcastle de lesão né aparentemente contra o Arsenal ele vai estar de volta assim a gente espera e no mais é isso, galera não tem muito mais o que dizer a gente tem que mudar a chave, cara porque esse mês de setembro vai ser muito determinante para as nossas pretensões tanto dentro da Premier League contra o Carabão Cup e FA Cup, cara FA Cup não Europa League então o time tem que dar uma mudança de ar aí pra dar um pouco mais de esperança pra nós, torcedores, cara então vamos lá, né, Tottenham a gente tem time pra mudar mas quando o time é um pouco pipoqueiro é complicado, né, rapaziada mas é isso não tem muito mais o que dizer eu quero saber a opinião de vocês aí da expectativa pra esse mês, rapaziada espero que vocês tenham gostado não se esqueça de inscrever no canal deixa seu like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente até a próxima e fui e aí tchau 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 Tchau.